Tadeu Assad Ferreira, de 21 anos, é acusado pela principal testemunha do caso de ter começado a espancar o estudante, que está internado. Vitor Soares Cunha, de 21 anos, teve afundamento na testa e na região dos olhos. Ainda vai passar por uma cirurgia no rosto e pode ficar com sequelas. As agressões foram na madrugada de ontem, nesta praça, no Jardim Guanabara, área nobre da Ilha do Governador. Vitor estava acompanhado do amigo. Kleber disse que eles viram um grupo de cinco rapazes agredindo um mendigo. Vitor tentou defender um morador de rua e foi espancado com socos e pontapé. Kleber tentou ajudar o amigo, mas também foi agredido. Estava sendo agredido na minha frente, extremamente violento. Muitos chutes no rosto dele, só agrediram o rosto dele. A mãe de Vitor, que é assistente social, ficou chocada com a covardia. Eu acho que a minha dor está muito maior por conta dele estar tentado defender o outro ser humano. Ele foi brutalmente violentado. Três dos agressores já foram localizados. E, assim, infelizmente são jovens. A gente não sabe nem que tipo de polícia desejar para essas pessoas. São jovens que estão buscando uma profissão. Que pessoas que serão essas? Além de Tadeu Ferreira, os outros jovens reconhecidos por Kleber são William Nobre Freitas, de 23 anos, e Rafael Zanini, maiolino, de 18. Os três prestaram depoimento. Segundo os investigadores, eles admitiram ter participado da briga, mas disseram que a confusão foi provocada pelo estudante, que está ferido. A polícia ainda tenta identificar os outros dois agressores. Mas o delegado responsável pelo caso já decidiu. Rafael, William e Tadeu serão indiciados por tentativa de homicídio. Bem, o mendigo ainda não foi encontrado. Um outro jovem procurou a polícia no fim da tarde e disse que já havia sido agredido por dois dos homens identificados. Tadeu Ferreira e William Freitas. Tadeu e William voltaram à delegacia para participar de uma acariação com a suposta vítima. Tadeu Ferreira e William Freitas.